Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Melhores em Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype focadas em conversação e para todos os níveis. Hoje vamos treinar o uso de can e could. Let's get started! Can significa saber, poder, conseguir. E could significa sabia, podia, conseguia. Repita as frases em inglês. Posso te perguntar algo? Can I ask you something? Ela disse que eu poderia vir sempre que eu quiser. She said I could come as often as I liked. Jack não pôde trabalhar ontem porque estava doente. Jack could not go to work yesterday because he was ill. Ele poderia tomar meu carro emprestado se ela perguntasse. He could borrow my car if she asked. Eu poderia ter me casado com ele se eu quisesse. I could have married him if I had wanted to. Você poderia me emprestar algumas libras até amanhã? Could you lend me some pounds until tomorrow? Quando eu era criança, eu podia brincar sempre que quisesse. When I was a child, I could play whenever I wanted to. Onde está o John? Ele pode estar no jardim. Where is John? He could be in the garden. Era um lugar onde qualquer coisa poderia acontecer. It was a place where anything could happen. Eu não consegui entender nada que ele disse. I could not understand anything he said. Você pode obter um emprego melhor se você falar inglês. You can get a better job if you speak English. A guerra pode começar qualquer dia. War could break out any day. Way to go! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre-se de dar um like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Siga-nos também no Instagram, Facebook e no nosso podcast Melhore Seu Inglês. Obrigada por assistir. Practice every day and until next time.